Você é putinha de gacha, não conta. Bom, o cara perguntou pra mim o que eu acho do modo que eu tô esperando, mano, fazer o que, velho? Eu sou putinha de gacha, eu quero jogar o gacha, mano, porra. E aí, mano, o que que eu devo fazer, velho? Pergunta foi feita pra mim? Eu vou responder pra mim? Eu vou lá. Vai, Cariel, brilha. Esse NARES não era um PVE? É um PVE. O preço é tão abusivo que eu achei que era um jogo da Nintendo. Já ganhei com o Cariel? Não. Mano, isso aqui, mano, eu tô achando uma das melhores cartas do jogo com esse Vingar novo, velho. Mas eu vou passar uma fera por causa disso. E não, né? Tem como. Ô, esse poder heróico dá pra quebrar com a dragão, né, velho? Verdade. É bem que é aleatório. Apostinha? Jean, alô? Bom, vou fazer o rolê aqui, vem aqui, vem. Espero que o Jean não, não, não termine o rolê. Dá pra tirar dinheiro com o YouTube? Tá. O dinheiro que eu ganho no YouTube é um dinheiro razoável. Só que a maioria vai pro Rick. Tipo, meu YouTube, hoje em dia, tô ganhando uns três spawn no YouTube. Mas o Rick pega... É que varia. Quanto mais eu ganho no YouTube, o Rick ganha uma porcentagem menor, mas continua ganhando mais. Eu fiz um bagulho com ele. Mas... Eu não sei se posso ficar falando do salário do Rick aqui, né? Meio esquisito. Mas ele ganha boa... A maioria do dinheiro vai pra ele. Ganho só uma parte. Que é mais pra pagar imposto e pra falar que eu ganho alguma coisa, por enquanto. Ele ganhou justo? É isso que eu tento fazer, né, velho? Porque eu... Apesar de eu não ser um contrato que eu tenho com ele, eu tento pagar um salário digno pra ele. Uau! Colpei? Tem que o par aqui, né? Mas isso tá nojento. Será que não é tão ruim o par com ela aqui, né? Porque no quinto turno eu não consigo usar o poder heróico. Mas... Nossa Senhora! Você tá burguês? Por que eu tô burguês? Ah, porque eu não... Tô me chamando de liberar o capitalista safado porque eu não assino a carteira do Rick. Mano, assinar a carteira é muito foda, galera. Tem, tipo... eu precisaria de um especialista pra fazer isso. Não é simplesmente de falar, ah, dá sua carteira aqui, eu vou assinar pra você. Eu preciso saber o que eu tô fazendo. Pra assinar a carteira eu tenho que ter uma empresa. Eu não tenho uma empresa. Tem vários bagulhos. É muito mais complicado que isso. Ai... Pô, tem que dar um monte de garantias pra ele que, tipo, não tem como garantir nada. Porque... Já aconteceu um mês que... Mano, WTF esse roubo, velho? Entra o pau, valeu pro sub! Declara, imposto? Lógico que eu declaro. Tô trouxa, não. Mano... Feito de novo. Bora aí, velho. Isso tá horrível, velho. Eu não vou pegar essas peças horríveis. É... Teve um mês, velho, que o YouTube deu zero reais pra gente. Do nada, assim. E eu entrei em contato e falaram, ah, é que... Esse mês não teve muito ad. E, tipo, nossos números estavam muito bons, velho. Então, mano, eu não tenho como garantir nada, velho. É minha realidade. A garantia que eu tenha é o dinheiro que eu tenho ali na minha conta, velho. E aí, tipo, o que eu concordei com o Rick é dar sempre uma proporção do que eu ganho. E aí, nesse dia, ainda, eu dei uma grana pro Rick. Eu falei, porque o Rick trabalhou, velho. Então, mano... É foda, mano. A gente fica muito à mercê dos bagulho. Não precisa ser empresa. Contrata ele como doméstica. Ai... Oh, nice. Eu não apanhei tanto. Ai... Quem deu o Lacaios? Tô forte da eles. Da hora que eu upo, eu recebo o Lacaios do Rank Menor. Muito interessante. Acho que eu dou um roll aqui. Ok, esse tá aqui. Ah, não. Pera, esse não é nem me então, velho. Olha que tá me vindo, velho. Caramba, velho. O que eu faço aqui, velho? Nossa, perdi muito, velho. Nossa, que jogo feio, mano. Nossa... Que horrível esse jogo foi, velho. O Ragnaros me deu nada, 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 nada. Tudo. Acabe com eles. Errei alguma coisa esse jogo? Ah, pelo menos eu não tô apanhando muito. Tá safe. Alô? Pera, eu vou ganhar isso aqui? Ganhar, meu. Nem suei. Nem suei. Tá... O que? Menos Lacaios, Lu. Vai tá arrancando 4 também. Esse é cedo. Destruja dessa dádiva do senhor do Tikki. A sua graça é preciso. O que é o elemental errado, galera? Mas... Tô só fazendo mesa agora, que eu não tenho nada. Vende o gato e usa o poder heróico? Justo. Concordo. Concordo, Rosângela. Concordo. Não pagou a outra ainda? Paguei sim seus pau no cu. Vem enganar, não. Vou com posição teste. Obrigado. Puxa. Meu Deus. Tocou. Esquerda. Ganhável? Nem suei, velho. Vamos ganhar. Rúper valeu para o show, mis. 25 meses que eu cometo misplar e fico feliz porque sou igual ao meu streamer favorito. Boa. Tamo junto. Sapo. Ganhamos? Olha. 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 Não sou muito fã disso aqui não, velho. Mas... Parece sólido? Não. Eu queria tanto o elemental de rank 4 boladão lá, velho. Tem um pego. Eu preciso de algum elemental para começar a buffar recentemente, né? Não sei isso aqui então. Guardo isso? Um de ouro? Mais 2, mais 2 para a mesa, velho. É ganancioso. É bom. Sei ganancioso. Sem ganância. Próximo turno topando. Nossa, é bizarro o batom rápido assim. Tudo. Acabe com eles. Sete feras. Puxa. A dragãozinho. Meu Deus do céu. Meu Deus. Belo hit. Ah, não. Isso foi ruim. Meu Deus. Dobrou. Não, não dobrou. Espera. Por que só foi um saco ali? Oh, meu Deus. 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 Desastre. Focinho solar. O sapo supremo. Nem suei, mano. Bora. Dragão OP. Bora. Se continuar assim, não vai sobrar preguiça. Destruite dessa dágiva do senhor do Tikis. Ah, é. Vamos fazer isso agora, velho. Será que eu tenho dois? Esse é um sinal que eu vou manter esse cara, né? Mas eu não consegui o que eu queria ainda. Isso é meio triste. Mas... Existe como fazer trinca no primeiro turno? Primeiro turno? Não? Peno. Você não tá fazendo trinca, seus bulls. Só tá adorando. Tem. Tô. Tô.. Ush Ush Ganhando muito, bora Bora, martelo, martelão É, mas eu não dei nenhum hi-ho ainda aqui, velho Não vou ganhar um jogo desse jeito Preciso trincar esses bagulhos e pegar uma coisa bolada de rank 6 Só que agora eu tô sem slot pra gastar, velho Caralho, mano Eu acho que eu pego ainda, foda-se Sei lá, mano Meteu o Yolo aqui Fala aí, mano Alguma coisa, Bob, por favor Ai, ok Please Ok Please Oh, meu Deus, Hélio Fuck Fuck Tá com sede Foda-se 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 Beleza Ok, nice Se pode aí, nerdão Ok, nice Com os hits Com os hits Tem isso aí Patético Ush Ush Belo hit pra mim Belo, belo Eita mais Tá good Não, não Vou atolar Imagina jogar de javatusco Oh, glória a Deus Que cenário Sorria Beleza Contando Contando Que eu não morro Aqui Tá, tá Beleza Mano, eu tô grande Velho, é difícil Eu morrer Puta, esse cara É o mestre dos sapos Mas beleza Sapo não dá muito dano Certo? Ai, ai, ai Ai, 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 ai O que eu vou fazer Próximo turno Magnaros Jogo Vendo Tenho oito de ouro Posso comprar isso Ou melhor Eu acho que coloco isso Na mesa É Eu também tenho esse cara Esse cara tá meio lerdo Agora, né Ele desistiu do sapo Como ele ganha Seu sapo Meu Deus Vai ser lindo Puxa Oh, meu Deus Ok, esse é assustador Na real Oh, oh Oh, meu Deus Qual é, velho Qual é Qual é Qual é, mano Qual é, mano Qual é Qual é, mano Para com essa porra, mano Para, para Eu tava brincando Eu tava brincando Não me mata não, velho Please, não me mata, velho Oh, um sapo, mano Um desastre, mano Que que é isso, mano Não, para, velho Para Que puta que eu parei Eu era ruim de conta Ok, ganhável Ah, meu, vai Vai fora Péssimo Péssimo Ótimo Ótimo Ok, beleza Belos hits Tá dando certo De alguma maneira Belo hit Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ai Ahn Morto Let's go Espero que eu não Tô crescendo muito Né Quão ganancioso Esse morreu agora Morreu agora Ganancioso A resposta é Sim, é ganancioso Este é o meu reino Tá comendo um dragão, mano Eu mereci Tudo bem Não acho que era pra vender ele Também Concordo 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 Acho que eu preciso Se citar onde tiver Eu vou com calma aqui Isso não deve ser ganancioso É É Pro próximo turno Acho que eu tenho que me livrar Desses dois Um fogo que não pode ser extinto Um fogo que não pode ser extinto O poder heróico pra quê? Galera Falta ouro, mano Você quer que eu faça? Tira ouro do cu, velho É melhor eu baixar um elemental Que bufa meus elementais bem, velho E eu fico feliz Do que usar isso aqui Que bufa muito criatura aleatória, velho Ok, belos hits Belos hits Ahn Morto de novo, alô? Mas eu nem tô crescendo muito, velho Ahn Blalá Mano Mano, não bufa isso não, mano Ahn Meu Deus É um elemental Vou vender isso Um yolo Um yolo Tô pegando um pau aqui Missplay Um yolo mesmo? Isso vale a pena? Que vale De eu ter vendido isso Eu não tô crescendo muito Mas bora aí Humilde sempre, mano Bora aí, bora aí Ai, ai Bom Tava fazendo isso aqui melhor Com certeza Tô cometendo umas missplays aqui Mas tá foda Tá difícil vender esse dragão, velho Não acho que eu vou vender ele nunca Ixi Chegou a putaria Mas ó Após alguma ação no patch Até que melhorou a putaria aqui Mas A gente tá fudido aqui, né? A gente vai morrer Tem uma chance razoável até Bom hit Bom zix Tão vivo Agora vai Calma aí, Thales Calma aí, velho Calma aí Calma aí, Thales Calma aí, Thales Calma aí Você tá afobado Tá afobado, cara Calma aí Não tem ouro, mano Ah, meu Deus Vamos dar logo pra próxima partida Manda uma hashtag aí Na moral, velho Na moralzinha, velho Na moral Manda aí pra nós Manda aí, velho Pra sair bonito Sair bonito Elementais, velho Meu Deus do céu, velho Arranque 5, velho Mano, ele deve ter feito 200 drinks essa porra, velho Se pisou em geral, velho Sua destreza seria bem-vinda Nas terras do fogo É Exatamente o que eu imaginava Béssimo hit Béssimos hits Joguei Tô legal não, papai Tô legal não, mano Tô legal não, velho Oh, meu Deus Bom trabalho, dragão Você não será esquecida Minha composição God dang it, velho Alguém me abraça aqui, mano Por favor Alguém morre comigo Pelo menos, please Ok Beleza Meu, sem que eu tinha nome É foda Porque O jogo inteiro Eu Eu podia ter guardado Esse cara aqui, velho Mas o jogo inteiro Eu senti que eu tava no limite Eu não podia manter ele Porque era muita ganância Eu não tive uma moleza Pra fazer esse cara, velho Música Transcrição e Legendas Pedro Negri